Esse som é o som da dor da presença É quando ele começa a amassar E quando ele amassa é porque ele vai usar É da azeitona amassada Que se faz azeite Está queimando? É da azeitona amassada Segura ele É da azeitona amassada Você sabe o que é unção? É isso aqui E não o microfone Qual o seu nome? Quantos anos você tem? Quinze Queimando Essa menina tem quinze anos E sobre ela está o fogo de Deus Ele tem nos visitado Essa menina o Senhor está preparando ela para quinze anos Vê Vocês vejam O diabo está sem pressa nenhuma Uma mulher aí falou esses dias Que iria infiltrar nas igrejas Vocês ouviram isso? Você sabe do que eu estou falando E eles disseram Não vamos para o curso Vamos para as salinhas Veja Mas deixe-me te falar Satanás O Senhor já tem o contra-ataque Está aqui os profetas Mas sabe de uma coisa Mas o Senhor disse Yeshua HaMashia Yahweh Yahweh Yeshua Hamashia Yahweh 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 Mas o Senhor disse, não é só sobre as crianças Eu também vou ungir os professores Também vou ungir os pais Também vou ungir os tios Vou ungir também os avós Eu já estou preparando algo Satanás Eu já estou pronto Venha, eu já estou pronto O Senhor está levantando a sua igreja Eu chamo vocês para fazer história Nós estamos prestes a viver A coisa mais poderosa Que a terra já viu Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua Yahweh, Yahweh Yeshua 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 Venha a você, a mãe, com ela Continue a profetizar, orar em línguas, deixa Ele lhe visitar Yahweh, Yahweh, Yahweh 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 Vamos, abra a boca Deixa queimar aí Tem que queimar aí Entre em desespero pela presença dele Em desespero pela presença dele Se desespere pela presença dele Se desespero pela presença dele Se desespero pela presença dele Se desespero pela presença dele Tem algum profeta aqui ou não? Se desespero pela presença dele Se desespero pela presença dele Quero ir mais fundo Quero ir mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos seus pés me guiando Pois a tua glória Quero ver Eu quero ver Eu quero ir mais Aos seus pés me guiando Tua majestade Tua majestade é guiar Aos seus pés me guiando 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 Me envolver Me envolver Aos seus pés me guiando Aos seus pés me guiando Tudo que eu mais quero é te ver Me envolver Me envolver Aos seus pés me guiando Me envolver Tudo que eu mais quero é te ver Tua majestade é guiando Aos seus pés me guiando Aos seus pés me guiando Aos seus pés me guiando Tua majestade é guiando que desce como fogo e venha com a inventação e ensine de novo Espírito, Espírito que desce como fogo e venha com a inventação e venha com a inventação e venha com a inventação e ensine de novo levante as mãos e diga forte Espírito Espírito, Espírito o tamanho do seu grito o tamanho do seu grito sempre é o tamanho da fome ele enche a medida que você tem sede e fome qual é o seu desespero pela presença dele aqui? sabe o que você está tendo agora? é uma demonstração de como ele faz pastores por favor ministrem sobre os jovens e adolescentes aqui comigo enquanto ele começa a encher ele está dando tom o que você está tendo agora? 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 enquanto você orar em línguas e ele vai batizando e derramando vamos, abre a boca Não pode parar o mover profético Deixa ele queimar, deixa ele queimar Deixa ele queimar, deixa ele queimar Ele está dando dons aqui agora Ele está curando também aqui agora Vamos mais alto, mais alto Me aproximei, permaneci O teu olhar me consumi Eu sou o todo ser Me aproximei, permaneci O teu olhar me consumi Levanta as mãos e cante alto O fogo em teus olhos Fez eu me apaixonar Queimou todos os outros sabores Queimou todos os outros sabores Fogo, fogo O fogo em teus olhos Fez Vamos lá, feminino Queimou todos os outros sabores Queimou todos os outros sabores Eu ainda tenho fome Pode vir queimar Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho lenha Pode vir queimar Pode vir queimar Pode vir queimar Pode vir queimar Que eu ainda tenho fome Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Pode vir queimar Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Eu ainda tenho fome Não tem fome Diante da margem de Jesus E que nos almeará E que nos almeará E que a gente se merece Diante da margem de Jesus E que nos almeará 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 A Terra A Terra A Terra E que nos almeará E que nos almeará Mais uma vez Mais uma vez E que nos almeará 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 I que nos almeará E que nos almeará Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Difícil é parar E você sabe que O Senhor tem um plano Nessa geração Para irmãos da sua idade Ele tem algo para você nesse tempo Você se lembra das três orações que você fez? Uma delas foi a madrugada Eu te acordei E eu te visitei Já tem quinze anos que eu te visitei Hoje Eu vou cumprir uma Das três promessas Você esperava uma transferência junto Mas eu lhe dou agora o dom E aí Seu tempo. Que os céus fechados se abram, o Teu reino venha a mover, a nossa fé esperança está em Deus. Que os céus fechados se abram, o Teu reino venha a mover, a nossa fé esperança está em Deus. Que os céus fechados se abram, o Teu reino venha a mover, a nossa fé esperança está em Deus. Sem nenhum instrumento, só o barulho do quebrantamento que vem. Criança nunca precisa passar pela cruz. Criança não tem do que se arrepender, não tem amargura no coração. O coração dela está sempre vazio para ser cheio. E esse é o que o Espírito Santo... Qual é a idade dessa criança? Nove. Dez. Esse aqui tem oito anos. Há um espírito profético sobre esse garoto aqui. Não tapa, não tapa. O Senhor está preparando um exército incontável para daqui 10, 15 anos. E diz o Senhor, aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sabe o que é isso? É o maior avivamento da história, Senhoras e Senhores. É o cumprimento de Atos 2 e Joel 2, dos últimos dias. Nada vai se igualar ao que Deus está prestes a fazer e começou a fazer. Sabe o que você está sentindo agora? Não é medo. É temor. A presença de Deus causa esse temor. Ele está caminhando em nós agora. Você sente Ele caminhando aqui. Ele está 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 caminhando aqui. Amém.